Não é aqui? Eu achei que era. E aí galera, como que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem aí do outro lado, por aqui tá tudo certo, graças a Deus. Não é aqui também não? Eu acho que é aqui sim. Não é não. É sim? Eu entrei com o carro aqui e pensa. Eu acho que vocês vão reconhecer esse fundo aqui. E eu tô tentando ficar bonitinha, mas no sol, gente, com vento, não dá não. Nossa, que besta. Estamos no Hopi Hari. Sim, hoje eu vou vlogar pra vocês o nosso dia no Hopi. Nosso dia com quem? Sarinha e Wesley, que faz entrada de tipo assim, aquelas séries da Disney. Aí coloca a Sarinha e o Wesley. Tá bom? Cadê? Ali. Gente, ah, eu tô voltando no carro agora, por quê? Porque eu esqueci meu RG lá. E olha que legal, vou mostrar pra vocês. Ah, Sara. Se eu te contar que eu tô sem o RG aqui. Nor, fala seu nome, mano. Ah, tá. Eu lembro que eu levei na minha bolsa, é verdade. Quer hidratante alguma coisa, Riga? Não, não quero não, mano. Labiar? Não. Cara de nóis. Eu? Eu? Nessa foto. Tá. Tá, tranca aí. E aí, por que que você tá gravando? Aonde eu parei o meu carro, é do lado de uma irmã gêmea. Que legal. Iguaizinhas. A minha tá suja pra caramba, né? Sim. Ali tá limpinha, então tem mais pontos. Ai, que lindos. Agora vamos. Já peguei meu RG. O Wesley ficou esperando. E é isso. Um beijo, Danito. Nós viemos hoje. Hoje é quinta-feira, né? Aí, que agora é uma hora da tarde. Porque todo mundo tá falando. Nossa, porque vai tá vazio. Quinta-feira. Olha isso. Tá lotado. Sabe o que é lotado? Tanto que só tem vaga nesse corredor aqui pra lá. Daqui pra lá, olha. Não tem mais vaga de carro, pra vocês terem uma noção. A gente vai passar o dia inteiro pra ir em dois brinquedos. Porque a senhora aqui fez a gente se atrasar. Senhora. Senhora. E esse pontinho roxo aqui... No chão. É o Wesley. Galerinha, já entramos aqui. Agora a gente tá esperando os amigos do Wesley. Dois amigos dele. Ele tá com o ingresso dos amigos dele. Então a gente tá esperando eles chegarem. E como eu comprei o ingresso online, eu vou entrar direto aqui. Nas catracas. Olha que legal. Porque tem uma filinha pra lá. A senhora tá passeando. Que nem se fosse, tá desfilando. Primeira parada. Ai, não vai atrapalhar nada. Ei. Pra comer. Porque a bonita aqui tá passando mal. E eu também preciso comer, gente. Pra não comer nada. Deixa eu comer. Brincadeira. Nossa, besta. Desde a hora que eu acordei, eu não comi nada. Então eu vou aproveitar pra comer também. Eu vou tirar de novo. Mas sozinho. Eu comi a hora de sair de casa. Elas são desnaturadas. E os amigos do Wesley chegaram, tá? Abaixa o cabeça aí. Vem. Lá no topo eu comentei. E aí eu vou comentar no pontinho ou no banheiro, se der tempo de chegar. Aí. Aí eu volto pra brincar. Deixa eu mostrar pra vocês o que que estamos comendo. Eu peguei esse combo. Olha o Wesley. A gente arrumou um banquinho aqui. E no combo vem o lanche. Foca. A batata, que inclusive é muito grande. E coca. Que horas são? São quase duas. Fazer duas horas. Comemos e já descemos aqui pra parte do parque, dos brinquedos. A gente ir pegar fila. Só que, gente, a fila tá gigante, gigante. Aí tivemos que fazer o quê? Comprar o VIP Pass. Que é como se fosse um fura-fila, sabe? Só que o único brinquedo que eu mais quero ir, não aceito o VIP Pass, que é o catatumbe. Vou mostrar aqui pra vocês. E a fila tá, tipo assim, gigante. Olha só, o primeiro brinquedo que nós vamos é esse daqui. Eu tô super empolgada. É como se fosse um labirinto cheio de monstros que você tem que achar a saída. Não, Wesley? Bota aqui. Tá animada, né? Não. Tá animada, né, Sarinha? Eu tô vendo as crianças saindo tudo chorando. Eu vou sair chorando. Gente, tô muito ansiosa pra ir nesse. Travas, leve, ninja, grita, gente. A sua segurança. A sua mão no X com os braços e fazemos a parada. Não é imediato, mas aí acontece. Fica tão triste. Fica tão triste. A língua, a língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua, a língua. A língua, a língua, a língua, a língua, a língua. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E foi maravilhoso Depois do MAC Fomos direto embora Que tava todo mundo Muito cansado A gente chegou e Nossa Gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Um beijo no coração De vocês, tá? Fiquem com Deus E nós nos vemos Nos próximos vídeos Se Deus quiser Tchau, galera